BORA TOMA UMA BORA TOMA UMA Final de semana, é lá no Vá do Lú Chegou 20 de semana, vamos sair pra beber Peguei o meu carrão e coloquei o meu CD Convidei a galera, vamos sair varrear Vamos beber cachaça até o dia clarear Chegou 20 de semana, vamos sair pra beber Peguei o meu carrão e coloquei o meu CD Convidei a galera, vamos sair varrear Vamos beber cachaça até o dia clarear Eu disse bora, bora, bora beber Lá no Vá do Lú hoje eu não quero nem saber Lá tem pisadinha, tem forró e bandeirão Se tu não gostar, lá também tem um bregão Eu disse bora, bora, bora beber Lá no Vá do Lú hoje eu não quero nem saber Lá tem pisadinha, tem forró e bandeirão Se tu não gosta, lá também tem um bregão E o nome dele é New Gomes, gravando tudo ao fim Eu disse bora, 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 bora Lá tem tiragosta, é peixe, carne, tem limão Bora tomar uma junto com os amigão Eu disse bora tomar uma lá no Badulu Lá a pinga boa tem cerveja e Red Bull Lá o tiragosta é peixe, carne, tem limão Bora tomar uma junto com os amigão Chegou fim de semana, vou sair para beber Peguei o meu carrão e coloquei o meu CD Convidei a galera, vamos sair barriar Vamos beber cachaça até o dia clarear Eu disse bora, bora, bora bebê Lá no Badulu hoje eu não quero nem saber Lá tem pisadinha, tem forró e bandeirão Se tu não gosta lá também tem um bregão Eu disse bora, bora, bora bebê Lá no Badulu hoje eu não quero nem saber Lá tem pisadinha, tem forró e bandeirão Se tu não gosta lá também tem um bregão Eita pisada diferente Eita menino, esse é mais um meu patrão Tony Moloque Mas ela quer gagaú, eu vou dar gagaú pra ela Mas ela quer gagaú, eu vou dar gagaú pra ela Eu disse taca, taca a mamadeira na mão dela Taca, taca a mamadeira na mão dela Eu quero ver o leitinho na boca dela Eu disse taca, taca a mamadeira na mão dela Eu disse taca, taca a mamadeira na mão dela Eu quero ver o leitinho na boca dela Eu disse ô novinha, deixa de besteira Vem pro colinho que papai dá mamadeira Depois a mamadeira papai balança um pouquinho E se chorar o papai balança um pouquinho Eu disse taca, taca a mamadeira na mão dela Taca, taca a mamadeira na mão dela Eu quero ver o leitinho na mão dela Eu disse taca, taca a mamadeira na mão dela Eu disse ô novinha, tu deixa de besteira Vem pro colinho que papai dá mamadeira Depois a mamadeira papai balança um pouquinho E se chorar o papai vai dar leitinho Depois a mamadeira papai balança um pouquinho E se chorar o papai vai dar leitinho Eu disse taca, taca a mamadeira na mão dela Taca, taca a mamadeira na mão dela Taca, taca a mamadeira na mão dela Eu quero ver o leitinho na boca dela Eu disse, taca, taca a mamadeira na mão dela Taca, taca a mamadeira na mão dela Taca, taca a mamadeira na mão dela Eu quero ver o leitinho na boca dela Torou papai, meu patrão Milbix Gravando tudo ao vivo, esse sim é moral Eita menininho, essa é mais uma composição Meu patrão fã, galera do parceiros da pisada Tá com peito os dois, vai no seco aí Puxa, baian Agora nós é meu patrão gato, paredão menininho Meu patrão Luciano Paredão, esses sim são morais Hoje eu vou papar e só chego de madrugada Olha a mulher, não manda em mim Mas a mulher só manda em casa Quando eu chego na barra, na maior ostentação É seu whisky Red Bull, cerveja de litrão Hoje eu vou papar e só chego de madrugada Olha a mulher, não manda em mim Mas a mulher só manda em casa Quando eu chego na barra, na maior ostentação É seu whisky Red Bull e cerveja de litrão E as novinhas tudo doida vai descendo Até no chão, até no chão, até no chão Com a mão no paredão E as novinhas tudo doidas vai descendo até no chão, até no chão, com a mão no paredão Hoje eu vou papar e só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim, mas a mulher só manda em casa É quando eu chego na parra, na maior orientação É seu whisky, Red Bull e cerveja de litrão Hoje eu vou papar e só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim, mas a mulher só manda em casa É quando eu chego na parra, na maior orientação É seu whisky, Red Bull e cerveja de litrão E a novinha doido doida vai descendo até no chão Até no chão, até no chão, com a mão no paredão Novinha doido doida vai descendo até no chão Até no chão, até no chão, com a mão no paredão E as ovinha doido doida vai descendo até no chão E as novinha doido doida, prepara Até no chão, até no chão, com a mão no paredão E as novinha doido doida vai descendo até no chão Até no chão, até no chão, com a mão no paredão Eita menino, essa é mais outra E o que é de só sujo e oendo secado vai estourar no chão Vuga nós aí, meu patrão, raiz do paredão Meu patrão é o do paredão Todos lá no sítio Marroca Olha seu doidinho, olha seu doidinho Olha o rebolado, pinicado, véi Ele tá dançando no meio do salão Com a mão no pinhaço e descendo até o chão Olha seu doidinho, olha seu doidinho Olha o rebolado, pinicado, veinho Ele tá dançando no meio do salão Com a mão no pinhaço e descendo até o chão Vi uma velhinha, tirou ela pra dançar Mas que velha retado, ele não quer mais parar Vi uma velhinha, tirou ela pra dançar Mas que velha retado, ele não quer mais parar O velho desce, desce, desce até o chão Ele pegou a novinha e não largou mais não Desce, 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 desce devagar E tá velho danado, vem, sabe dançar o velho Desce, desce, desce até o chão Ele pegou a novinha e não largou mais não Desce, desce, desce até o chão Vai quebrando os pinhacos na frente do paredão Puxa, vai, não Bora minha turma na mochila Não bate aí, estamos juntos e misturados Olha seu doidinho, olha seu doidinho Olha o rebolado, pinicado, veinho Ele tá dançando no meio do salão Com a mão no pinhaço e descendo até o chão Olha seu doidinho, olha seu doidinho Olha o rebolado, pinicado, veinho Ele tá dançando no meio do salão Com a mão no pinhaço e descendo até o chão E uma velhinha tirou ela pra dançar Mas que velho arretado ele não quer mais parar E uma velhinha tirou ela pra dançar Mas que velho arretado ele não quer mais parar O velho desce, desce, desce até o chão Ele pegou a velhinha e não largou mais não Desce, desce, eu desci devagar E tá bem danado, vem, sabe dançar O velho desce, desce, desce até o chão Pegou a novinha e não largou mais não Desce, 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 eu desci devagar E tá bem danado, vem, sabe dançar Puxa, vaiã Divulga nóis aí, meu patrão Wilson Cedês Meu patrão Doninho Cedês Esses são morais Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, o negão flex playboy Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, o negão flex playboy Puxa, baiana Essa é mais um do Cleitson Souza, vai não ser claro Juntamento do patrão Cícero dos Capaceiros Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, o negão flex playboy Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, o negão flex playboy O negão flex playboy É um cavalo bom de gado Aonde nóis chega, as nega cola de lado E vem me pedindo para dar uma voltinha Chega, menininha Chega, menininha Tira, 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 tira o boné do zói E vamos passear, o negão flex playboy Tira, 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 tira o boné do zói E vamos passear, o negão flex playboy Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado no cavalo, o negão flex playboy Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, o negão flex playboy Esse cavalo é ligeiro, tô falando sério Eu nem troco ele nem no camara amarelo Quando tem vaquejada, nóis chega na hora Nóis chega arriscando e nem precisa de espora Eu bato logo a senha e derrubo o boi no chão E a galera aplaude, tá vaqueiro campeão Eu bato logo a senha e derrubo o boi no chão E a galera aplaude, tá vaqueiro campeão Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, o negão flex playboy Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, o negão flex playboy Puxa menina Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro porra E montado em meu cavalo, um negão flex playboy Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro porra E montado em meu cavalo, um negão flex playboy Mas um negão flex playboy é um cavalo bom de gato Aonde nós chega a zega cola de lado E vem me pedindo para dar uma voltinha Chega menininha, chega menininha Ô tira, 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 tira o boné do Zó E vamos passear no negão flex playboy Tira, 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 tira o boné do Zó E vamos passear no negão flex playboy Esse cavalo é ligeiro, eu tô falando sério Eu não troco ele nem no camara amarelo Quando tem vaquejada, nós chega na hora Nós chega arriscando e nem precisa de esfora Eu bato logo a senha e derrubo o boi no chão E a galera aplaude, tá vaqueiro campeão Eu vou pra vaquejada, tá vaqueiro campeão Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, um negão flex playboy Eu vou pra vaquejada, sou vaqueiro boy Montado em meu cavalo, um negão flex playboy Puxa, baian O uísque Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou perder, gastar dinheiro que eu morri, não levo nada Puxa, baian Meu patrão de um bicho, gravando tudo ao ver Eu tenho cheque, casa, chique, toma e chote Quando eu vejo uma galega arrumada Eu dou derrame de uísque e cerveja Sobra na mesa carne de boi assada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morri, não levo nada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada O uísque Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morri, não levo nada A vaque já tá pra corrida de morão Levo meu paredão e convido a mão gerada Vou coisa boa essa vida de solteiro Eu vou beber, gastar dinheiro que eu morri, não levo nada Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morri, não levo nada Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morri, não levo nada Pode ser ruiva, morena ou galenca Eu digo chega, quanto mais mulher melhor Ando arrumado, sou bonito e carinhoso Faço gostoso e gosto de dançar forró O uísque é de boi, uma galega arrumada Até vou boi, diz eu vou pra vaquejada O uísque é de boi, uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morri, não levo nada O uísque é de boi, uma galega arrumada Até vou boi, diz eu vou pra vaquejada O uísque é de boi, uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morri, não levo nada Puxa, Bahia! Agora meu patrão, neguinho Galera lá da Malhada Redonda, tá com nós Eita, menino Essa é mais uma sem preconceito Que tá na voz de Cleiton Souza e Bahia do Seclar, menino Puxa, Bahia! Bora minha equipe, bato, fã de pelo bicho Meu patrão, loutinha Bora aí, nós aí, menino Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a toito, uma pinga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite, uma pinga do papai Tava no motel, telefone dela do cu Fui ver a ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado, agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Tava no motel, telefone dela do cu Fui ver a ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado, agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite, uma pinga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a queiga do papai Para nós aí, meu patrão, aí o som da sacola Meu patrão, aqui o som da sacola Esses sim são morais Ô papai Para meu patrão, Anderson Leite Representa nós aí, menino Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a queiga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a queiga do meu pai Tava no motel, telefone dela do cu E veio a ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado agora o que a gente faz Pois essa mina é o lanchinho do papai Tava no motel, telefone dela do cu Fui ver a ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado agora o que a gente faz Pois essa mina é o lanchinho do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a quenga do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a quenga do papai Meu patrão, meu ex, gravando tudo ao vivo Esse sim é moral Bora meu patrão, o rodo, o rodo da prata Esse sim é moral E todo mundo dançando molim molim O véi tirou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com uns minutos se ouviu cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Em nome de DLS Divulgações Tá com o Cleiton, só o som de banho, você é claro Forou, menininho Fui no forró, tava bagunçado, nada E todo mundo dançando molim molim O véi tirou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com uns minutos se ouviu cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Bora meu patrão Renato do Paridão Galera lá do Bastinho do Fumo Tá com o Cleiton, só o som de banho, você é claro Puxa, vai Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem orgulho Vai meu patrão Maurício Eu vou deixar você embora mais com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem orgulho Eu vou deixar você embora mais com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem orgulho Bora minha equipe Short e bota Galera lá da barriguda tá com nós Vai ser porque a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora mais com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem orgulho Eu vou deixar você embora mais com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem orgulho Bora meu padrão, se sentem em mente Dora nós aí, esse sim é moral Galera de São Paulo tá aí junto, misturado com nós Quem sou eu pra poder te amar De uma maneira errada Quem sou eu que te fiz amor em plena madrugada Quem sou eu pra poder te amar De uma maneira errada Quem sou eu que te fiz amor em plena madrugada Puxa, baiana Essa vai pra maquerama Lá do sítio Boa Vista Bora pro patrão, Raul Quando a noite vem Eu olho pro céu e me falta coragem Fico me lamentando Falo da boca pra fora coisas e bobagens Deus eu te peço por favor Traz de volta meu amor Senão eu morro de saudade Vejo a sua ponte Uma frase linda escrita no espelho Não sai da minha mente Seu sorriso lindo Lembro o tempo inteiro Não vejo a hora de te encontrar Só preciso te amar Quero matar meu desejo Quem sou eu pra poder te amar De uma maneira errada Quem sou eu que te fiz amor Em plena madrugada Não custa nada lembrar Só resta te falar Que eu era aquele cara Eita musica menina Para o meu irmão Diego Souza Quando a noite vem Eu olho pro céu e me falta coragem Fico me lamentando Falo da boca pra fora coisas e bobagens Deus eu te peço por favor Traz de volta meu amor Senão eu morro de saudade Vejo a sua ponte Uma frase linda escrita no espelho Não sai da minha mente Seu sorriso lindo Lembro o tempo inteiro Não vejo a hora de te encontrar Só preciso te amar Quero matar meu desejo Quem sou eu pra poder te amar De uma maneira errada Quem sou eu que te fiz amor Em plena madrugada Não custa nada lembrar Só resta te falar Que eu era aquele cara Puxa Havaian Eita menino Essa é mais um Vai estourar na voz de Clemson Souza Vai no século Sucesso Pegada da pressão Ok É o dia Me Enfim Souza Semasia Apá la Palabalaika Palabalaika O palabalaika E as alvinhas Só bebem Palalaika O palabalaika 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 E as novinhas só bebem balalaica É azulzinha, bem cheirosinha E na balada elas ficam assanhadinhas É azulzinha, bem cheirosinha Quando elas bebem elas ficam assanhadinhas Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica E as novinhas só bebem balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as novinhas só bebem balalaica Agora nós aí, meu padrão Luciano do Paredão Meu padrão Gago do Paredão Esses sim são morais É azulzinha, bem cheirosinha Quando elas bebem elas ficam assanhadinhas É azulzinha, bem cheirosinha Quando elas bebem elas ficam assanhadinhas O bala balalaica O bala balalaica O bala balalaica E as novinhas só bebem balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as novinhas só bebem balalaica Bora meu patrão Cícero de Alistar, com esse sim é moral Vem com nós aí meu patrão É que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Alonção pra turma Amor de São Paulo Minha amiga Maria Pereira, meu patrão Zé Luiz Tamo junto misturar Vai meu patrão Cícero de Alistar, com esse sim é moral Por favor, não beije outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te supiro Porque só de imaginar você Nas preliminares do sofá você Virando o olho pra outro na hora gaf É melhor nem pensar Mas eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Chorou papai Meu patrão Niu Mix gravando tudo ao ver O que só de imaginar você Nas preliminares do sofá você Virando o olho pra outro na hora gaf É melhor nem pensar Mas eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Que eu não tô querendo me autodestruir Que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Isso não é uma música não menino Só mostrando que o zaqueiro também sabe amar Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chama de benzinho Eita menino Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Talvez Com inspiração e ou de pá Ela vem Um empurrãozinho que volta Ai 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 Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chama de benzinho Puxa Bahia Puxa Bahia Puxa Bahia E o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chama de benzinho Puxa Bahia E o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chama de benzinho Fora meu patrão Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Já faz dez anos Já faz dez anos que você saiu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus E nem se despediu Tod يا Me trocou por outro amor inventado Olha, eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou fazendeiro Que você sonhou Sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia Nas paredes Eu te amo amor Olha, eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou fazendeiro Que você sonhou Sou aquele cara Da sala de e aula Que escrevia Nas paredes Eu te amo amor Esse é clipe sensoso e vai ser cadrinha Esse é abuso, meu tecladista Vai que esse é tua, Baiana